Olá a todas e a todos, eu sou William Ribeiro, gostaria de agradecer aos comitês científico organizador desse evento pela oportunidade de participar com essa contribuição, agradecer também pelo evento em si, entendendo que é um evento muito importante para essa reunião dos pesquisadores que têm interesse em categorias e consequentemente para fortalecer a pesquisa nessa área no nosso país. Hoje eu vou falar brevemente sobre as TV Categorias, que são aí a ferramenta básica, central do meu trabalho. Começando com um breve histórico, as TV Categorias então começaram com o trabalho da Maria Manuel Clementino e do Walter Tolley, nesse paper da Journal of Torn and Applied Algebra, Metric Topology and New Category, a Common Approach. Aí elas foram introduzidas em um cenário, em um contexto mais geral. Depois, vários pesquisadores se interessaram, começaram também a utilizar as TV Categorias e alguns anos depois, acredito que oito ou nove anos depois, foi então publicado esse livro, esse primeiro livro, Monoel Autopology, trazendo aí um contexto mais concreto das TV Categorias, que é o contexto em que eu trabalho, envolvendo aí diversos autores, como por exemplo, a Eva Paul Banders, Robert Lowen, Dirkowski, Roy Wright, entre outros. Para construir então as TV Categorias, nós vamos partir de três categorias muito conhecidas aí da topologia e da análise. A categoria dos espaços topológicos e aplicações contínuas, a categoria dos espaços métricos e contrações e a dos conjuntos ordenados e aplicações monótonas. Aqui na verdade eu uso os pré-métricos e os pré-ordenados, já vai ficar um pouco mais claro o porquê, mas então considerando que a métrica aí, né, só os valores são positivos, nós é iguais a zero, a distância de um ponto a ele mesmo é zero e a de igualdade triangular e aí para os ordenados, considerando que a ordem é reflexiva e transitiva, mas não necessariamente antissimétrica. Então partindo aí da categoria top, em vez da gente usar a definição mais usual, né, de um conjunto com uma topologia, a gente vai focar aqui nos espaços topológicos através de relações de convergência de ultrafiltros, relações que dizem, né, para quais pontos os ultrafiltros convergem, no caso. Não é o ponto aqui, né, eu coloquei só aí a definição de filtro, então subconjunto do conjunto das partes, satisfazendo essas três propriedades, e o ultrafiltro vai ser então um filtro maximal, ou equivalentemente aí um filtro tal que um subconjunto de x pertence a ele, ou exclusivamente, né, o seu complementar pertence a ele. Com essa relação de convergência, a gente recupera a noção de aberto dessa forma, ó, o conjunto vai ser aberto sempre que um ultrafiltro convergir para um ponto dele, então ele estará no filtro, no ultrafiltro. Aqui, no caso, a relação, né, o ultrafiltro convergir para um ponto x é verdadeiro. Em relação aos ultrafiltros, na verdade, nós temos um endofiltor, aí da categoria dos conjuntos na categoria dos conjuntos, do contorno, associando então a cada conjunto, o conjunto dos ultrafiltros e em aplicações, associando ali a aplicação que leva um ultrafiltro no ultrafiltro gerado pelas imagens diretas. Além disso, né, nós temos uma transformação natural do contorno de identidade no contorno dos ultrafiltros, dois, as componentes aí são dadas ali para cada conjunto, né, ele leva um ponto no ultrafiltro principal, aí, gerado pelo ponto. E temos também uma transformação natural do U2, né, o composto com U, no U, modificação aí dada de maneira um pouco mais complicada, né, utilizando aí o A sharp, né, o sustenido. E essas duas transformações naturais fazem esses seguintes diagramas como tais, né, então temos uma monada, então nós temos uma monada dos ultrafiltros. Quais são as álgebras dessa monada? Aí o Manis prova em 69 que as álgebras dessa monada, a Eilenberg-Murálgebra, né, são exatamente, né, coincidem com os espaços topológicos compactos e de Hausberg. Então, a gente percebe que as álgebras não descrevem todos os espaços topológicos. Como é que a gente pode fazer para que elas descrevam, né, ou para descrever, né, todos os espaços topológicos? Aí vem o Baren 70 e ele torna laços os axiomas, então, da monada aí de suas álgebras, obtendo, então, o isomorfismo com o TOC, que seria tornar laço, né, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente estende o endofuntor de set para real set, né, set, é, conjuntos e relações. Então, entendendo aí uma relação como uma aplicação do produto cartesiano em dois. Ali o nosso dois é o zero um, né, o bottom top, onde o zero é estritamente menor que um, né, ou seja, ali, um subconjunto das partes do produto cartesiano, né, uma relação. E aí ele estende ali o Funtor U para cada relação R daquela maneira. Então, estendendo U, a gente encontra uma extensão laça do Funtor agora para conjuntos e relações. Eu não acordei ali em detalhes, né, o que seria essa extensão laça, ou Lex Extension, né, ela tem um comportamento não necessariamente de igualdade em uma entidade e composição. Mas um dos fatos principais é que essa extensão torna as transformações naturais em M, faz com que elas satisfaçam os diagramas aí, os quadrados de naturalidade, de maneira laça, né, de maneira relaxada. Então, em vez da igualdade, né, a gente tem aqui o menor ou igual. E aí elas são transformações laças, né, e aí o barra, então, é uma mona da laça. A álgebra laça vai ser, então, um par de um conjunto e uma relação, né, que satisfaz os diagramas de Ehlenberg-Morálgebra de maneira também laça, tá. O primeiro diagrama ali a gente tem, a gente chama de reflexiva, né, e o segundo diagrama de transitiva. Aí, depois o morfismo, né, também o diagrama de um morfismo, mas de maneira laça, que a gente usa o Fnod, né, pra representar aqui a composição. Então, ponto a ponto, o morfismo vai satisfazer essa desigualdade aqui, ó. A do ultrafiltro no ponto menor ou igual do que B de UF do ultrafiltro, F do ponto. Ou seja, sempre, como a gente tá aqui com os valores 0 ou 1, né, verdadeiro ou falso, porque é uma 2 relação, né, sempre, então, que for verdadeiro que o ultrafiltro converge pro ponto, vai ser verdadeiro que a imagem do ultrafiltro converge pra imagem do ponto. Ou seja, a gente tem exatamente uma aplicação contínua entre os espaços topológicos X e Y, tá. E aí, a gente, como tá usando a mona do ultrafiltro de 2, a gente denota essa categoria resultante das álgicas vássicas e os morfismos, como U2-quete. E aí, o bar já tinha provado isso em 70, que a gente tem, então, esse isomorfismo entre U2-quete e top, tá. Então, a gente já sabe a estrutura de mona dali do ultrafiltro. E qual seria a estrutura de 2? Do 2, né, que a gente tá interessado. Antes de responder isso, a gente vai dar uma passadinha nos espaços pré-métricos. Então, eu vou ouvir lá em 73, é um paper que até foi republicado na TAC, E o End Application of Categories, em 2002. Ele enxerga aí os generalized metric spaces, né, que ele chama, como cada espaço é uma categoria enriquecida em si. E daí, no caso, enriquecida na semirreta e real. E aí, o conjunto de morfismos, né, entre os dois pontos do espaço, é esse valor real positivo. E aí, a gente tem uma propriedade reflexiva, onde zero é maior ou igual que a distância de x do tx, e uma propriedade transitiva. E aí, eu até tirei aqui uma parte, né, do paper do McGill, e ele faz essa comparação aí, considerando o espaço métrico, ele mesmo, como uma categoria enriquecida. Agora, por exemplo, se a gente considera... Agora, como enxergar, né, essa categoria, como na forma TV-CAT, né, que a gente está estudando. Então, a gente considera a mona de identidade, depois, a gente estende o funtor identidade, identicamente, né, pra dois relações, ou sete conjuntos de relações. Mas, além disso, a gente estende para as conjuntos e zero infinito op-relações. A ordem é a mesma, a gente só está enxergando, utilizando maior ou igual, né, em vez de menor ou igual, por isso, op. Então, uma zero infinito relação é uma aplicação, então, agora vai do produto cartesiano no zero infinito. E aí, as álgebras laças são os pares de um conjunto e uma zero infinito relação, satisfazendo a reflexiva e a transitiva. E de que maneira isso se traduz? A reflexividade, ela vai se traduzir como a métrica, né, ou a distância aí de um ponto até ele mesmo sendo zero, zero é maior ou igual àquela distância, e a transitividade como a associatividade, ou associatividade, desculpe, como a desigualdade triangular. Então, se traduz dessa maneira. Por isso aí que a gente tem os espaços pré-métricos, né. Portanto, a gente enxerga esse isomorfismo de I zero infinito, op, ético ou métrico. E se a gente considerasse, em vez de zero infinito e relações, dois relações? Bom, aí, uma álgebra laça seria um par de um conjunto e uma dois relação, então, do produto cartesiano de x por x em dois, satisfazendo novamente a reflexiva e a transitiva. Veja aqui, né, que as componentes aí da transformação natural E e M, né, como a gente está usando a mona de identidade, essas componentes também são aplicações de identidade. Aí, a reflexiva, ela vai se traduzir como AXX igual a top, igual a 1, né, para colocar o x em x. E a transitiva, como sempre que AXY é igual a YZ igual a top, então, AXZ é top. Se a gente denota AXY igual a top, por x menor ou igual que y, então, a gente vê que a reflexiva é reflexiva da ordem. Ou seja, todo ponto é menor ou igual a ele mesmo. E a transitiva é a transitiva da ordem. x menor ou igual que y, x menor ou igual que z, implica x menor ou igual que z. Então, a gente tem aí esse isomorfismo. O I2cat será isomórfico na ordem, ou pré-ordem, né, que a gente está usando aqui. Não é necessariamente antissimétrico, né. Então, nós já temos aí o U2cat, que era top, o I0 infinito of cat, que é métricos, e o I2cat, que são os espaços ordenados. Aí, agora, eu só coloquei para frisar bem, né, qual a estrutura aí do 2. Então, a gente tem um O7, né, parcialmente ordenado, que é um articulado completo, todo subconjunto tem subin, é finito, né, deve ser articulado. Temos a operação de conjunção, dada aí, dessa maneira. Essa operação distribui sobre quaisquer supremos, né. Ou seja, ela preserva os limites. Então, ela é uma de junta à esquerda, ou tem uma de junta à direita, né, que será essa operação de implicação naquele sentido ali, ó. A infb, né, menor ou igual que b, se eu também se eu ouvi, é menor ou igual que a implica b, tá. Por exemplo, ali para o top e para o bordo. Zero infinito of, também temos um articulado completo. Temos uma operação, que agora vai ser a adição. Essa operação distribui sobre quaisquer supremo, e, portanto, é uma de junta à esquerda, o adjunto à direita dessa operação, é o que a gente chama de subtração truncada, né. Naquele sentido, a mais b maior igual que b, lembra que a gente está usando o op, né. Se é isso, somente se é b maior ou igual que a subtração truncada de b menos a, tá. Tá, daquela forma. Então, a gente tem três ingredientes aí. Um articulado completo, com uma operação, que tem a adjunta à direita, que distribui aí sobre quaisquer supremo. Então, a segunda peça fundamental aí, o V do TVCAT, né, que são também conhecidas aí como categorias enriquecidas generalizadas, ou TVCategorias, é o que a gente chama de pantalhes. Então, está aí a definição formal de pantalhe, reticulado completo, que tem essa estrutura monoidal com o tensor, né. Mais precisamente, aí o netário, ele tem o elemento neutro desse tensor, que a gente chama de K. Esse tensor distribui sobre os supremos, portanto, é uma operação adjunta à esquerda, ou seja, tem adjunta à direita. Então, agora formalizando o conceito, pra gente entender basicamente, né, eu retirei aí do paper do Dirk Hoffman, de Walter Tolley, Lexaudibramidist Topology, onde eles explicam, né, que combinando a apresentação dos espaços topológicos, aí, Manis-Barr, que a gente viu, né, dos espaços topológicos como as álgibras relacionais, né, do ultrafilter Monat, o Manis com os compactos de Hauser, como álgibras do ultrafilter Monat e o Bara aí, com as álgibras relacionais. Então, juntando, combinando essa apresentação com a interpretação do Lovir, né, dos espaços métricos em si, como categorias enriquecidas, enriquecidas sobre a semirreta, né, então, a Clementine e os outros autores, né, desenvolveram esse framework, esse contexto geral aí, de álgebra das laças, que se mostrou muito adequado pra categorias de interesse, pra topologia e pra análise, tá? Então, só formalizando o conceito, né, a definição, a gente vai ter um contalhe, uma extensão laça pra V-REL, que são os conjuntos e as V-Relações, ou seja, né, aplicações saindo aí de um produto cartesiano e chegando no V, no contalhe, e aí a TV categoria ou TV espaço, que é comumente, como a gente trabalha com a topologia, né, vai ser, então, o PAR, um conjunto e uma V-Relação de TX em X, satisfazendo essas condições laças aí de álgebra de Annenberg-Mohr, a reflexividade e a transitividade, né? E o TV-Funtor também vai estar satisfazendo aí de maneira laça o diagrama pra homomorfismo, né, então, é um TV-Funtor ou uma aplicação TV contínua, né, ponto a ponto, se traduz por aquela desigualdade, lembrando, né, que o contalhe V é um reticulado completo, então, tem essa ordem, a identidade e a composição de aplicações TV contínuas são aplicações TV contínuas ou TV-Funtores, então, a gente tem uma categoria aí de TV-Categorias de Funtores, que é denotada por TV-Cat, e o ponto principal é que TV-Cat é uma categoria topológica sobre a categoria dos conjuntos, né, o Funtor de Esquecimento é um Funtor topológico. Aí, alguns exemplos aí, extraídos do primeiro artigo, lá na época de topologia e multi-category, então, a gente observa aqui, aqui eles estavam num contexto mais geral, né, o V, para eles, era uma Monoidal Closed Category, né, podia ser, inclusive, a categoria dos conjuntos, e a gente não, já trabalha aqui com os plantares, que é a abordagem lá do livro Monoidal Topológico, inclusive, um segundo, uma segunda monografia, um segundo livro, está sendo escrito aí. Tem vários exemplos, né, Orchard, Metric, temos os Approach Spaces, espaços de abordagem, que são uma categoria, uma supercategoria, né, comum aos espaços topológicos, e espaços métricos, né, surgindo com Robert Lowen, e assim por diante. Aqui, M denota o Fimonoid Monad sobre os conjuntos. Outros exemplos que a gente pode adicionar, agora para ver o Pantale, né, categoria dos espaços de fecho, categoria dos espaços métricos probabilísticos, categoria dos espaços ultramétricos, ali a gente usa a semirreta real, mas o tensor é o máximo agora, tem os Non-Archimedian Approach Spaces também, os bitopológicos, que a gente usa esse reticulado chamado diamante, né, de fecho métricos, né, então uma gama aí de exemplos. Relacionando rapidamente o meu trabalho, basicamente eu trabalhei, né, com categorias cartesianas fechadas, que são, grosseiramente falando, categorias em que a gente constrói internamente, a gente pode construir internamente espaços de funções, né, essa bíblia, classicamente, de top, não é essa como categoria cartesiana fechada, os exponenciáveis são chamados de core compactos, né, que coincidem para espaços de halber com espaços localmente compactos, né. Um exemplo desses espaços são os compacto-generated ou compactamente gerados, né, e acontece que a exponencial, quando a gente pega, toma espaços compactamente gerados, também é compactamente gerado, ou seja, né, o objeto exponencial, o conjunto de funções aí vai ser um objeto da categoria, né, Então, restringindo aí os compactamente gerados, eles formam uma subcategoria cartesiana fechada de top. Além de restringir, a gente pode também ter a abordagem de incluir, né, mergulhar, embed, né, top, em supercategorias cartesianas fechadas, como, por exemplo, a categoria dos eclógicos, introduzida por Scott em 96, e a categoria dos quase-topológicos, introduzida por Spanner em 61. E aí, o meu trabalho foi um pouco generalizar, né, até que ponto a gente pode generalizar essas construções para a TVCAT, e isso demanda, então, o estudo sobre exponenciação e injetividade, que tem um papel fundamental aí. Então, nesse primeiro artigo, a gente estudou, né, os compactos da generated space, e os quasi-spaces do topology, né, para a TVCAT, da Live Categorical Structures. Nesse artigo da Topology dos Applications, nós estudamos os eclógicos, para esse contexto mais geral da topologia, até partindo já de uma categoria topológica, mas os exemplos principais são de categorias da forma TVCAT, e ambos necessitam de resultados desse terceiro artigo, da Journal of Journal of Applied Algebra, onde a gente estuda aí a exponenciação, injetividade, o completamento exato da categoria da TVCAT, né. Claro, atribuindo aí condições para a mônada e para o plantário, né. Mas, basicamente, foi esse o trabalho feito. Há ainda muito a ser feito, né. Tem os eclógicos e os quasi-spaces são quase topos, né. Então, tem essa conexão com esse estudo de uma extensão quase topos minimal. Tem conexões com a álgebra, a topologia sem pontos, frequent topology. Tem conexões também com teoria de homotopia, que podem ser estudadas, né, na TVCAT. E eu, particularmente, também tenho interesse em estabelecer aí mais conexões com as álgibras topológicas. Então, é basicamente isso. Eu coloquei aí um trecho de uma entrevista do Glover, né, onde ele ressalta aí que a gente não pode se inebriar com a ideia de coisa geral, né. A gente deveria voltar aí ao objetivo original de aplicar resultados gerais para particularidades e fazer conexões aí entre as diferentes áreas da matemática. Isso é uma vertente aí dos métodos categoriais em topologia, né. Mas é muito interessante. Ainda há espaço para ser feita, né, muitas coisas. Então, muito obrigado. Queria agradecer novamente pelo evento e pela oportunidade de participar com essa contribuição. Muito obrigado.